Oiê, tudo bom? Gente, eu tô aqui com o Lacan A gente veio gravar a parte 2 do vídeo Tente não comer Porque vocês amaram a primeira parte Então a gente falou Vamos dificultar as coisas Exato A primeira vez ficou o que? 8 horas sem comer? Ele só me liga, cara Ele fala que é meu melhor amigo Mas ele me ligou de manhã E falou assim Oi, são 7 horas da manhã Só pra avisar, não toma café nem amostra Que eu tô indo aí à tarde pra gente gravar A ideia era a gente ter gravado 5 da tarde São quase 8 horas da noite E eu não tomei nem café da manhã hoje A gente tá com muita fome A gente queria bater o recorde do último Só que a gente bateu até demais Mas eu tô morrendo, cara Desapareceu uma... sei lá Não pensei nada Vai fazer um pedaço de cocô Aqui a gente vai ver que é um cachorro quente Tô alucinando, cara Tô morrendo meu celular Então assim, a gente já tá trazendo essa parte 2 pra vocês Porque vocês pisaram no like do primeiro Então nesse vídeo aqui, dá o seu like aqui embaixo, tá bom? E se vocês derem muito like, a gente vai fazer um Fini vs comida Sério, vai ser muito legal Que era pra gente ter feito hoje, só que a gente não fez A gente não achou o Fini pra comprar Se inscreve no canal se ainda não é inscrito Se inscreve no canal daqui em casa se ainda não seja inscrito E damos conferir no vídeo Então vamos lá produção, o que vocês compraram pra nós hoje? Nossa gente, você entra muito fome Meu Deus Nossa, eu tô morrendo no braço Vai, fecha o olho, fecha o olho e vamos ver junto O que que é isso, cara? Não sei, fecha o olho Tá aqui, meu Deus O que vai abrir pra gente, cara? Um, dois, três, um Calma, eu tô devagar pra brincar Pra tudo, né? Já Tô brincando, eu te amo, Ju Um pedaço de cocô Cara, a gente falou que se fosse pedaço de cocô A gente ia ficar muito feliz, cara Eu tô muito feliz Meu Deus, eu quero muitos pedaços de cocô Vocês não tem noção Cara, a última vez a gente ficou tipo Come você, não tem você Agora a gente vai tipo Dá Eu não sei se eu quero comer isso Ah, eu não sei se eu quero Eu sei que eu quero Eu tenho certeza que eu quero Esse vídeo também tem uma prenda Só que é eles que escolheram pra gente Pô, eu vou confessar que se fosse de doce de leite Teria sido possível Sério? Ah, não, tem muito mais chocolate, cara Olha isso, tá tão cremolice Não, eu tô tipo Qual você? Eu posso Acho que a gente vai querer ainda Ai Nossa, cara Não, mas eu tô tipo Se fosse de doce de leite, eu não ia aguentar Olha isso daqui Eu não sei se você tá focando Porque a gente tá aqui em casa, né? E aqui do lado tem um negócio de churros E toda vez que eu vou no mercado Eu quero comprar os churros Sério? É bom, só pra pensar se vai valer a pena se eu comer Eu não vou comprar Eu sempre fico com vontade Eu tenho uma briga nesses churros Come, Kim Olha só, tá sobrando chocolate É o destino, se eu não fui até o churros Eu não fui até o churros Eu não fui até o churros Ele tá indo até você, hein? Hummm Ih, tá duro, eu já não quero Não vou comer Não, eu já reparo Já tá parecendo que tem um ranho aqui Ele vai Pegando no lado E gente, gente, gente No último vídeo eles descascaram A gente falou que a gente fez errado Porque não pode ficar forçando Mas o vídeo é nosso A gente força, dá licença Mas tá, eu não vou ficar fazendo, gente É churros, cara Ai Hummm Tá bom, valeu a pena? Não vai comer Agora que você comeu eu não posso comer não? Hummm Mas eu quero muito experimentar esse churros Sério, mano, não dá Ah, eu tô querendo Depois do vídeo Ah, nós deixamos pra mim, João Não, não Me ajuda Não, não, é só depois do vídeo Você vai matar sua fome Me dá, eu quero Para, eu quero Vai matar sua fome Não, eu não quero Depois do vídeo Depois do vídeo Meu Não tira nem depois Você me torturou de Eu que comi Dá licença, eu come tudo Isso tá meu Daí vai passar sua fome Você vai perder a brincadeira Tira esse negócio da mão dele Ah, não, eu quero de novo Não, 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 não Ele come um negócio assim Ela tá comendo essa folgada Tá achando que é o quê, mano? A diretora desse vídeo Próximo Próximo Manda comida pra nós Comida Comida Que que é? É risoles Que que? E carne Com que? Só carne? Ligo Que engraçadinho, meu amigo Tá com tosse? Um pouquinho Você me bateu, né? Ah, eu não vou comer Você não vai comer, você vai aguentar um risoles de carne? Não, cheira isso Olha o cheiro de fritura gostosa E não é nem aquela fritura E o bom é que eu consegui sentir bem o cheiro Porque na hora que ele riu Ele assoprou baba com o cheiro de coisa na minha cara Entendeu? Então potencializou Tô deixando vários pedaços de comida no nariz dela Da hora Não tá com cheiro daquele de fritura Tipo banhosa, né? Tá bom Tá péssima Ué, agora que eu tô gelado Nem quero mais Ai, tô gelado eu não quero Nem quero Ganhamos esse então? Hã? Vamos morder o negócio? Eu não quero Eu não quero Nossa, tá gelado, gente Pelo amor de Deus, produção E o pior é que ele não tá só não esquentado Ele parece que tiraram da geladeira Ai, não Ai, não Ai, não A gente vai se conviver Assim, ó Eu sou vegano, tá? É, ó Tá dizendo Não A gente tá com comer Mas também a gente tem nossa dignidade Vocês querem comer gelado? Vocês querem? A gente tem dignidade Porque ela comeu vaca Acabou com nossos planos de comer depois Egoísta Isso que dá Lei do retorno, hein? Você aguarda a vida Vai te dar uns tapa na cara Você desse jeito Só pensa em você Exatamente, a quem se faz é que se paga A quem se come é que se caga Adorei isso Próximo Vamos lá O último ninguém comeu Então esse nada vai comer também Não Somos guerreiros Somos guerreiros Ah, mas ser M&M se esforça daí, né? Então, sociedade Tem que te contar uma coisa que talvez abale um pouquinho a nossa amizade Oi Eu gosto muito de chocolate, não Ah, você não gosta de chocolate? Mas você não viu o Twix aquela vez? Arrancou quase o meu pra comer, né, filha? Então, mas é porque tinha biscoito dentro Ah, não, gente Olha isso aqui, tem certeza Cheira Pra mim isso não tem nada demais O cheiro do... É mesmo que não é muito bom, né? Mas o gosto Ah, gente, meu Deus Como nos como? Acho que vamos desempatar dessa vez Não Mano, meu de céu Não adianta nem ficar fazendo inveja pra você, né? Não, não vai Tem quantos itens, gente? Ah, mas eu comei Ai, caguei também Com fome Com fome Nunca mais 12 horas sem comer? Nunca mais Nossa senhora É jejum intermitente Faz tempo pra saúde Pra mim é não Não é psicológico, não Verdade Já terminou de comer? Podemos pro próximo Tá pretinho aqui, ó Próximo É, eu tenho uma notícia pra você É Você está salvo na próxima rodada Único 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 Não assistiu o último vídeo Comprou o item igual Era Raffles, seu burro Mas não dá nada É a produção A produção tá falhando Tá falhando, hein Mais incompetente não tem Cara, essa produção tá complicada, né? É verdade Vamo debitir todo mundo Tô vendo doritos dentro a sua boca Ih eu também estou vendo a sua Kimberle Eu tenho uma mágica pra te ensinar Fecha o olho vai Não, eu já lampei o Doritos da minha boca Aêêêêêêêêê så come Junior veiêêêêêêêêêêêêêêêêêiêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê..... Aeêêêêê Você não comer os outros, você esta morrendo de conta Qual a dorini? O lame? O lame? Sabe o que é o pior? A melhor parte é lamber os dedos, e meu dedo esta sujo e não posso nem lamber Que ódio, tem que lavar a mão? É sério? Perdeixo de dar uma lambidinha? Por favor Já está aqui E como eu vou fazer? Nada calça Você vai lavar né? Então calma a boca a toalha a toalha a toalha nossa vaca velha esse é o momento mais triste da minha vida quem liga quem liga esse daqui vai deixar escondido para ninguém comer vai comer o pacote todo eu vou comer pacote todo aí no próximo eu não vou sentir vontade de comer porque eu vou pode ser muito individualista cada um de você mesmo nosso é onde o brasil vai parar próximo tchau tchau para de comer produção a produção está fazendo barulho de salgadinho no meio do nosso não tudo morrer é a sua produção que lá é a sua que deu para mim isso é o chocolate que eu acho da hora nossa melhor eu acho que depois de rafaela não é tipo acho que esse aqui é o meu preferido depois a versão desse aqui branco aí tem versão branca tem se tiver muito like A gente vai ter com cor branca, deu experimento já, dá seu like e se inscreve O branco é muito bom, gente Ela me interrompeu, é importante que fique bem claro Se inscreve, bebê Dá like Vamos dar chocolate pra todo mundo que dê like Não, mentira, a gente não pode fazer E o bom é que esse daqui tem um pra cada Olha só a espadinha de... Nossa senhora, você tá do roga hoje, hein Peraí, Léo, vou fazer um negócio que você não vai aguentar Eu fiz antes Mas eu fiz no meio, ó Olha o recheio Ai, que... Isso daqui cheira muito Botou a linguinha? Alguém botou a linguinha? Não, botou a linguinha Botei a linguinha pra tirar na boca Botei o gostinho, tá bom Não, 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 não Eu vou comer, pegar a produção Com a muito bonita Peraí Peraí Olha a produção Vocês sabem os outros, ó Vocês queriam? Alguém queria? Uuuuuh Esse é o último Não, vocês querem? Tinti Você queria? Olha o cheio de chorinho Não, coloca muito perto que ela vai comer Porque ela é esperta com a comida Vai, Tinti Vai, Tinti Ela tá chorando Carguei, ela comeu nosso risoles, nosso tudo Vai Ela tá chorando O nosso churros, vai Tinti 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 Eu sei Ele quer te beber Mas não tem problema Comigo você sai de segurança Porque eu não vou te beber Então, beleza Vamos botar a coca pro lado E depois o próximo Eu duvido você não tomar a coca Vamos Não, não tem próxima A coca é agora ou nunca Não, a coca vai e vai voltar Não, é só uma vez Não Regras O vídeo é meu Produção bota Que vídeo seu que é? Produção manda Produção bebe a coca, filha Vocês dão um monte de fome Mas eu sou essa bebeira agora Abarrado Nossa, agora tem pouco Então você vai ser bebia antes que ela beba o resto Vai acabar, não Segura aí, Mayara Não comendo, não comendo, não comendo É um McDonald's, parece? Um burger dele Mas tá olhoso, enfim Mas eu gosto das coisas molhadinhas assim Come, vai Eu sei que você quer Não coma Eu tô me engano Mentira, eu sou nada, tá ligado Mas agora eu sou Durante esse vídeo eu sou Faz um cheirinho de barbecue subindo no seu nariz Eu não sinto cheiro de nada Até porque hambúrguer de micro-ondas não tem cheiro de barbecue subindo no nariz Tem Não, tem cheiro de Tem cheiro de Plástico Barulho Eu não como pelo nariz Vai, Kim, come Tá quentinho, querendo Você come O que você quer? Bom Não é, não era? Não tinha gosto de nada Nossa, eu gosto das coisas molhadinhas Sério? É muito bom Ah, mentira É muito bom, sério Ah, eu não acredito Por que eu não comi então? Barbecue a Yohanta Ah, eu amo barbecue barbecue é o meu molho favorito Ganhei de ketchup e ganhei de tudo Nossa, quentinho Tá muito bom Ah não, Kim, para Deu então Produção, próximo E agora é o gran finale que voltou para desempatar Tá empatado? Tá empatado Oi É sério isso? Caramba Combo agora no McDonald's Tem que ser acompanhado de coca, desculpa gente Como que você se sente perdendo? Cheia Depois de dois anos Muito feliz E com o mico, que você tem que pagar Uma colher de alho cru Eu vou morrer Amei Eu vou passar mal E não é na colher E não é na colher Que tipo de amigo são vocês que eu vou morrer? Produção Gente, a gente realmente é um casal Lindo gente Hashtag Hashtag chileu Gente, se vocês acham esse casal maravilhoso Não fala casal, morena viúna Eu sou uma vela É que tá ventando aí, minhas chuvas ficam balançando Já tem problema gente Contendo entretanto todavia Porém Então eu já contei pra vocês sobre o meu dia Você acredita? Não, cala essa boquinha aí Que você vai comer Não adianta que eu venho enrolar agora Poderia ser esta a colher Mas não vai ser Vai ser esta Eu prefiro a outra Eu acho a melhor Não vou ser tão zoeiro, tá? Não tá sendo tão zoeiro? É assim, gente Com meia hora enchendo a colher de alho? Mas coloca um pouquinho menos Dá uma raspadinha então Ai, tá bom assim Um pouquinho menos? Ai Você não tirou nem o grão de alho Vai Hum Ó, vai Engole, dá um grudinho Tem que abrir a boca pra gente conferir se comeu, hein? Tô vendo Vai Vou massagear aqui pra descer com mais facilidade Não dá, não é bom Então? É bom? Você recomenda? Vai bebê coque Eu sou meu tudo real Eu teria vomitado, surpresa Caso vocês queiram uma parte 3 desse vídeo Dá o seu like aqui embaixo Se inscreve no canal E até o próximo vídeo Vídeo Falou, tchau 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 Tchau